Fala rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero avisar pra você que eu estou ao vivo neste momento no Facebook E eu vou dar a Gift Card hoje pra vocês Pelo menos um Gift Card vai ter nessa live Podendo de repente ter dois Então, fica ligado nessa live, vai ser muito legal Uma live na sexta-feira, à tarde, top demais Estamos ao vivo agora O link tá aqui embaixo na descrição e também nos comentários Não vacila, assiste o vídeo e já vai pra lá Correndo pra concorrer aos Gift Cards Então, estou ao vivo, partiu, bora pro vídeo Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos ao vivo Estamos aqui jogando na live E também estamos agora no vídeo aqui Mostrando pra vocês uma novidade, galera Isso mesmo, eu quero mostrar pra vocês uma novidade Uma, um novo Brawler que eu ganhei Um dos Brawlers que ainda faltam pra mim Ainda faltam quatro Brawlers nessa conta Conta secundária Tô com dois mil e oitenta e dois troféus Nessa conta Ontem eu joguei na live o tempo todo com ela E com inscritos jogando comigo Então, eu criei até esse clã aqui, ó Que é o clã O clã Bruno Face Pra galera poder jogar comigo Durante a live Isso é muito legal Então você entra no clã Pede pra entrar na partida E aí a gente joga junto alguns modos Ontem eu joguei com uma galera Foi muito legal, galera Então, se você quer, é claro O link tá aqui na descrição Do Facebook Eu tô ao vivo nesse momento E vou jogar com a galera, claro Bom, mas ganhamos aí Um novo Brawler, mano Isso é muito legal Bom, eu vou resgatar esse novo Brawler É o Dynamike, mano Vamos, vou dar aquela printada básica aqui Coletar aqui o nosso Dynamikes, mano Dynamikes Dynamike, mano Muito top Bom, vamos lá então Agora que eu já resgatei A ideia é tentar pegar aí, ó Os 2,100, né Então, na live Provavelmente já deve ter pego nessa hora Mas, é o seguinte Bora lá então Vamos escolher o nosso Dynamike Primeira vez aqui Utilizando o Dynamike E vamos Antes de tudo Vamos abrir aí Algumas boxes Pra poder ver Se a gente melhora aí O Dynamike também Se deixa ele um pouco mais forte E vê o que que tem Temos aqui Uma box grande Que aqui tá vindo aqui, ó Jesse Rico E Mortis Não veio o Dynamikes Vamos abrir agora No estilo Cortagiro O nosso queridíssimos Nossos queridíssimos box Veio a Litara E, opa Não veio por enquanto também, não Dynamike Nada de Dynamike por enquanto Nada de Dynamike É bastante Tem bastante Brawler Pra dar aquela upada Então, fica mais difícil De sair realmente O que você quer, né Olha Acho que não vai vir Nenhum Dynamike, mano Mentira Caraca Será, mano Vamos ter que testar ele No nível 1 mesmo Olha Não veio Por enquanto não, hein Por enquanto nada Bora lá Vamos ver se tem chance ainda Ainda tem chance Mas tá muito difícil Bora ver o que vai aparecer lá Por enquanto Nada, nada Nada de Dynamike Por enquanto Vem até calma E não vem Dynamike Olha que loucura, mano Já liberei o Dynamike Vamos dar uns aí, ô Brawl Stars Por favor, mano Vamos dar uns Dynamike Pra mim de poder aí Pra poder dar uma upadinha nele Só de leve Ó, tamo ganhando Fichas duplicadoras Não ganhamos nenhum Nenhuma Nenhum Powerpoint Para o Dynamike Vamos ter que jogar ele no nível 1 Não tem problema Bora lá Eu vou jogar aqui no Pique Gema Porque esse mapa É um mapa muito legal Pra jogar com o Dynamike Vamos ver se no nível 1 A gente consegue aí Jogar muito bem Galera Vamos lá então Partiu Primeira partida É pra já É isso Vamos lá então Primeira partida aqui No Pique Gema Pegamos um Dois Brothers ali Um Ricochete E uma Uma Pai Uma Penny Uma Penny Uma Penny Ó, é bom O Dain é bom Porque ele tem alguns Algumas paredes aqui Que ajudam ele A segurar aqui Ó, conseguir Se livrar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Vamos dar ali o dano O ruim do Do Dain é nível 1 É que ele tem pouca vida, né Então acaba atrapalhando ele Isso daí Bom, vamos lá então Vamos tentar dar o dano ali Vamos dar aqui agora o dano Pra finalizar ali, ó Bom, bom demais Bom, 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 bom Ai, ai, ai Nossa, mano Mano, vocês viram Que doideira Ó lá, pegamos Pegamos a Penny A Penny Pegamos a Pênis, pênis, pênis Vamos lá Demos dano ali Opa Ai, mano Você viu que pegou ali O morteiro da Penny Pegou em mim, mano O morteiro da Penny Pegou em mim Mas tá bom Vamos que vamos Nosso time tá bem Nossa, olha, mano Você viu, né Vamos tentar acabar ali com o morteiro Mano, que não pode não Esse morteiro aí tá dando ruim Tá atrapalhando demais Bora lá então Bora, 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 bora Opa, opa Ai, pegou eu Você viu que ele vem em mim, né Porque eu que tô dando mais problema pra ele Dando dano de longe, né Então atrapalha bastante Vamos lá então Vamos tentar fechar aqui, ó Boa Boa Vamos dar aquele dano final Vamos dar aquele dano final Estouramos Estouramos Eita, tem mais uma Nossa, morteiro, morteiro, morteiro 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 pra acabar aqui Boa Pegamos 10 Pegamos 10 Olha lá Vamos acabar com ele Opa Tem ali a Pan Pan, 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 pan Ah, moleque Levamos a primeira partida Deu muito bom Você viu que controla a área, né Ele afasta Deixa os personagens Deixa os personagens longe Os adversários longe Da galera que tá com você Tá no seu time E você com isso consegue Dar mais facilidade pro seu time Pegar as gemas E conseguir garantir a vitória Bora jogar mais um então Vamos que vamos É pra já Bora lá então Segunda partida aqui Vamos ver o que vai rolar Estamos aqui com ele É... No pique gema de novo Vamos que vamos Que o negócio tá louco, hein Bora lá Vamos ver como vai ser ali, ó Eu quero só ver da onde vem aí É, não veio ninguém daqui Vamos jogar ali uma Um... Uma bombinha de leve Ai, por pouco, hein Por pouco, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora pegou, agora pegou, hein Agora pegou de novo Boa Olha lá, viu Essa é a ideia Essa é a ideia Afastar ali, ó Deixar eles bem longe Vamos ver se dá pra dar dano Boa Não tem problema A gente dá o dano ali, ó Dá o dano, dá o dano Boa Ai, morri, mano Morri ali Ficou com um pouquinho Ele ficou com um pouquinho Mas tá bom Bora lá, vamos subir aí Que o negócio tá louco, ó Pegou meus brothers Pegaram ali As gemas Vamos acertar ali com Ai, mano do céu Vamos, vamos que vai dar bom Vamos que vai dar bom Eu confio Confio que nós vamos pegar eles É só achar o momento certo Deixa eu ver se a gente consegue Essa pan que atrapalhou bastante, né A pan nesse mapa aqui É muito forte, né A pan nesse mapa aqui É muito forte Boa Boa Mata ele Mata ele Boa 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 Pan Agora a pan Vai Boa Boa Beleza Aí sim Ó Tamo controlando Boa Pum Explodimos ela ali, ó Explodimos ela ali Boa Agora sim Agora sim Agora deu, hein Agora deu, hein Já colocamos outro ali, ó Pum Pular de novo Pum Beleza, mano Agora vocês viram o que eu tô falando, né O negócio tá louco Ó lá Mais uma explosão ali Não tem como, ó Não tem como ele passar, ó Ó Ó Vai tomar mais um ali, ó Ó Mais um agora Explosão gigante Pum Já foi Já foi Não tem jeito É, aí a gente consegue controlar muito bem Tranquilamente E ganhar a partilha de novo, mano Que loucura, rapaziada Que loucura Crack do jogo E agora vamos testar no modo diferente Bora lá Agora vamos testar no modo roubo Será que esse modo vai ajudar o nosso personagem? Bora lá, então Vamos testar na prática, mano Partiu Vamos lá Vamos que vamos Vamos ver o que vai dar ali Pelo amor de... Ó Já tem um Frank ali Um Frank aqui Um Frank aqui Vai dar bom pra poder pegar nossa ult ali Vai ser muito bom Ó Tá dando dano ali De leve De leve De leves De leves Ó E aí Agora a gente mata ele ali também Deu bom Deu bom Matamos ele Pegamos o super Agora a gente pode soltar nosso super Lá na... No box deles Lá na caixa deles Pra poder conseguir uma vantagem Ó Beleza Vamos ver por onde eles estão vindo Eles estão vindo por ali Ó Soltei ali minha bombona Aqui no... Na caixa deles Boa Vamos soltar Vamos soltar aqui Beleza mano Ó Ó Ó Agora é a hora Agora é a hora Olha isso Olha o que deixaram fazer Olha o que deixaram fazer Olha o que deixaram fazer Mano Mano do céu É muito dano Mano É muito dano Muito dano Vamos ver ali Ó Ó Ó Ó Ó Ah moleque Batemos bastante hein Batemos muito ali no... Nosso amigo Vamos ver se a gente consegue Se livrar aqui do... Do Frank Boa Boa Batamos ali o Frank Agora vamos tentar pegar Esse... Esse Barley aqui né Vamos ver se a gente consegue Pegar o Barley Não Não vou... Não vou gastar O... O meu amigo não Opa Boa Pegamos ali Ele tá batendo ali ainda Então vamos ter que ir lá né Vamos ter que ir lá Vamos ter que ir lá Boa Já foi Já resolveu Vamos lá então Opa Opa Vamos lá Tá indo bem Tá indo bem Estamos bem aqui ó Estamos bem na fita Vamos lá Que agora é a hora hein Agora é a hora de finalizar Agora é a hora de finalizar Meus amigos Eu não sei nem se vai dar tempo Soltei a bomba Agora acho que vai Já foi mano Já foi Deu muito dano Finalizamos GG Deu muito bom rapaziada Acho que deu bom Acho que deu certo Mas é isso mano Estamos agora com o Dynamike Muito forte Pra poder conseguir subir mais troféus E conseguir chegar aí Aos 2.100 troféus Olha lá Estamos... Ah chegamos Chegamos a 2.100 troféus Conseguimos mano Vamos coletar aqui 50 de ouro Conseguimos chegar a 2.100 E agora vamos subir mais também Junto com vocês Na live E com gift card Olha quanto gift card Ah mas Bruno Como que eu ganho Cara é só ir aqui no link Na descrição Clicar nele Vai lá pro facebook Porque você pode ganhar Um desses Um desses Olha quanto gift card Eu já dei Lá no facebook No facebook é uma festa Eu sempre dou muito gift card Então se você quer ganhar Lá é o lugar Rapaziada Bora lá Eu estou ao vivo Neste momento Esperando por vocês Pra poder dar mais gift card Pra vocês Beleza? Bom Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero vocês por lá Rapaziada Muito obrigado a todos Que deixaram seu like Comentaram aqui nesse vídeo Valeu mesmo Tamo junto Muito obrigado Bora pro vídeo Bora pra live Tamo junto É nóis Um abraço Fui